Olá, estamos de volta com a cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Turquia. O primeiro compromisso oficial da presidenta hoje foi a visita ao Memorial de Ataturk. Bom, você está vendo aí as imagens da visita da presidenta Dilma ao mausoléu de Ataturk. Na verdade, é o túmulo memorial que fica na parte central, bem no centro de Ankara. Foi construído nesse local exatamente para poder ser visto de todos os ângulos em que você estiver na cidade. Agora, você está vendo o momento em que a presidenta Dilma Rousseff faz a sua homenagem, fazendo a deposição de flores no túmulo do líder Mustafa Kemal, que foi o fundador da República da Turquia. E por isso, recebeu o título honorífico de Pai dos Turcos, ou Ataturk. Ataturk foi o líder da guerra de independência da Turquia, foi o fundador da República Turca e o primeiro presidente. Faleceu em 1938. E em sua homenagem, foi construído esse mausoléu bem no centro da capital Ankara, onde virou um ponto de visita turístico, um ponto turístico. Bom, e logo depois de fazer essa visita ao mausoléu, ainda prestando uma homenagem à Ataturk, a presidenta Dilma Rousseff fez questão de registrar a sua passagem pelo memorial. A presidenta Dilma Rousseff seguiu, para fazer o registro mesmo, deixar aí uma mensagem pela passagem ao mausoléu de Ataturk, que foi o fundador da República Turca. Nessa mensagem, a presidenta Dilma Rousseff deixa aí o seu carinho e o seu respeito à Ataturk. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com mais informações da viagem da presidenta Dilma Rousseff e à Turquia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto